O Grey Hummer O Turin foi fechar a porta, ele nunca cai no meu time Bela piada Bela piada, realmente O cara já mandou um Vish, perdemos Doeu hein Inicio da rodada Ah, você não passou correndo a sinal se é mali Ai gente, nunca pegou o YouTube Deixa eu ganhar, hein amor Não, mas eu não posso só o que eu ganho Amanhã mesmo tem vídeo de partida que o Nice perdeu, talvez eu e você Perder é normal, cara, eu não ligo pra ganhar e perder não, mano Cara, vou falar pra você Já teve partida Que eu fiz 20 barra 1 E eu deletei o vídeo porque Não ficou legal Não ficou, tipo, foi muito fraco Eu ganhei, tipo, dei tecão e tal Mas o vídeo sabe quando você vê que o outro time não tava ainda, eu não postei Mas eu ganhei, mas tipo Não é porque ganhou que tem que postar Coisa... Será que esse cara pulou, mas agora eu não sei se ele pulou Bela M200 aí, seu lixo Eu falei Eu falei CPG é doido Eu falei Bora colocar M200 e você falou Bora? Ah, eu não sei Fiz um passo aqui na minha resposta e eu vi ele Inimigo atingido Tá vendo aí, Bob? Ué, não tá indo o meu... Está entendido Meu V tá falhando Ah, do time tá aqui Meu Deus, Bruninho Meu Deus, Mokki Eu nem queria que você me pegasse na eletrica, velho Inicio da rodada Mano, eu fiquei toda hora com medo de... Tipo assim, tava tendo trocação na eletrica Eu falei, mano, o Bruninho vai avançar na A Tanto que eu fiquei de FAO Depois que eu tirei o FAO, você avançou Inimigo atingido Ah, a Perereca me matou, mano Ah, o que... Ah, ele morreu Ah, não tô vendo aqui, não vai daqui, mano Não quero saber Ah, não vai ter escondido de novo, né Ah Tá no escosto, não Tá, foi... Opa Mano, meu teclado tá dando... Duplo click Deixa eu ver Ó, o V tem hora que não quer ir, ó Tem que passar álcool, usou propílico Tem barulho de passarela, mano Esse maluco tá aqui nem na... Nossa Está entendido Ai, não, 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 não Ah, eu vi você de FAO Eu falei em frente, mas não... Tava em cima Tava em cima, não dava tempo Mentira, eu demorei muito pra atirar O cara ali... Ah, agora... Ah, mano... Ah, mano... Não, não... Não, 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 não... Não, não... Eu analiso... Bom para a área! Será que foi? Eu acho que não foi não mano Você morreu então está mais seguro O cara não vai te pegar Olha O cara fala mas o cara não vem mano Oxe, cadê você? Ah mano, fiquei o tempo inteiro marcando costas Eu parei de marcar e o cara veio Aí o cara fez a... Olha lá, o cara falou lá, tirou o fall e ele apareceu O cara fez neide esgoto, fui mirar esgoto com a subida e tomei costas Ah mano, me travou velho Fala muito tempo no jogo de M200 Nossa, e eu então Caraca, eu não estou botando a cara não Estou percebendo isso mesmo Mano, cadê vocês velho? Perfeito mesmo Não vai varar Boa Não vai varar Boa Não vai varar 50 grade né Tá toda aqui? Boa cara Ah, mentira mano Caramba Ah Ah Mentira mano A equipe Alpha venceu Mano, era só o cara ter avançado B e plantado velho O cara tava na A Inicio da rodada Ah, me bugou velho Deu travar o segundo Mano, eu errei o mesmo tiro velho Bomba na área Vem pra na área O partido aqui vai ficar seis a seis mano É Nossa, você me salvou, obrigado, cara Sério, eu vou confiar, mano É, velha confiança Aham, tá bom, Bruno Eu não acho que eu ia ir pela porta do respawn, não, né Eu pensei Ah, mentira, velho Início da rodada Eu voltei, eu subi duto, falei, não vai entrar ali não Ele vai estar de fall Eu ia, eu ia Mas falei, não vou subestimar o Bruno O playhard fala que chegamos Playhard é nóis, mano Passa de novo É eu? Não vou passar não Fala do cara, lockdown Ah, aparece de novo Mano, eu não lembro como é que faz a fera Ok Ah, mano Tá aberto, pega Nossa, velho, deu tudo errado e ao mesmo tempo deu certo, velho, eu errei você, então eu fiquei com medo desse cara do, desse cara do seu time que tava no carretel, eu achei que ele ia me comer ali, mano, era você que tava na aberta, agora que eu vi, era, era eu. Nossa, velho, 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 eu vou pegar aqui a viva aqui, velho, velho. Algo quebra. O cara pulando... Mano, meu C tá zoado, velho. Nossa, tem que passar álcool... Não, eu ando no C no mouse, tô falando pra digitar. É louco, não consigo apertar C não, eu coloco a função do C no botão esquerdo do mouse, no botão 4 do mouse. Ah, mano, a femalha olhou pra cima no meio da grade e me lotou, velho. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa, na cara da perereca. Inicio da rodada. Ah, Nípole esgota aí do seu time, mano. Pula aí, Daniel. Pra quê, tá louco? Inimigo atingido. Ah, nossa. Ah, mano, olha o single que eu tomei, velho. Nossa, eu tava de falsa, vi seu link apagando. Inicio da rodada. Ele foi e voltou e me deu um single, velho. Olha lá, mano, ninguém gosta de esgoto não, velho. Ah, velho. Que pancada na cara eu tomei agora. Outra, né? Outra, que eu tomei uma na outra também, né? Opa. Ah, ele tinha. Ah, acerta. Ai. Tchau, tchau. Siga-me! Está entendido! Meu Deus! A bomba foi plantada! A bomba foi plantada! A bomba foi plantada! Só tinha a minha cabeça! A equipe brava venceu! Eu ia sentar a pistolada no C Mas eu falei, ah, tô ali bugando, vou dar um tirinho por vez pra brincar Toma Eu pensei que ia ficar abaixado Ah não, velho Eu escutei que você me deu um tiro por baixo ali pelo respawn, né? É, eu tive pelo respawn Ah, velho Tomei dois singles já, velho Nossa, só um bugado, velho, que susto Tem um tiro do meu lado, oxi Para aqui Ah, ele matou, olha lá Maravilha, se der vai ter volta ainda Ah, não acredito Ah, porque esse cara ia te matar Ele me matou, eu só matei você porque eu escutei que você matou o cara no duto Eu falei, ah, ele vai voltar Aí eu mirei Planta, cara, planta A bomba foi plantada Ah, planta é errado, velho Põe, 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 isso Eu odeio atirar agachado, velho Ah, eu fiz Nossa, ele tirou o fal, o cara veio, mano EG Nossa, descansertou toda a feimália A equipe Alpha venceu A equipe Alpha venceu Início da rodada Na moral, esse é um lixo, velho Oi? O Rard pediu para eu voltar a postar vídeo Pediu para quê? Voltar a postar vídeo Você, voltar? É E você mal está jogando? É, então Foi o que eu falei para ele Vai lá, mano Vai lá, mano O meu charme vai pular, mano Vai não pular, ó Na moral Põe o panário Põe o panário Não, você não estava ali Eu achei que você ia estar na porta, velho O que você está fazendo na esquerda da Rá, velho? Ai, mano A bomba foi plantada Oi? Fala o pano que tem os pegos lá do fundo É que eu subi na... Me... Me... Os caras querem pular para quê, mano? Se o plant foi B, velho Os caras querem pular para quê, mano? Se o plant foi B, velho Eu subi na... Na eletrica E peguei ele ali por cima EG Calou, Bruno Toma, na boca Ah O que foi desse? Você nem sabe, ele não sabe onde estava Estava no buraco Estava no buraco Mas olha só Louiza